Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Dai a Deus a mais sublime louvação Dizei a Deus como são grandes vossas obras Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Toda a terra vos adore com respeito E proclame o louvor de vosso nome Vim de ver todas as obras do Senhor Seus prodígios estupendos entre os homens Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira O mar ele mudou em terra firme E passaram pelo rio a pé enxuto Exultemos de alegria no Senhor Ele domina para sempre com poder Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira E passaram pelo rio a súper Último, ó terra inteira Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira E passaram pelo rio a pé enxuto